Yau rapaziada, bom dia meu mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rix e hoje brother, hoje trago-te aqui MVK, um artista que eu já escutei uma música aqui no canal, apenas uma ora esta música que vamos ouvir chama-se Ei Amor, está no canal da Main Street Records tem a produção musical de Jean, Felipe Rosa e Man Dark meu mano, antes de ouvirmos a música, inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito e bora lá vamos ouvir MVK com Ei Amor Main Street Ok, eu acho que assim está bom Ok, pô, sou nos fones, pá Ok Olha na cara do homem, amor Está a falar no walkie talkie Não sei mais o que é amar, do feio meu coração Escudou Bombito mano, digo já E a voz do man A letra Bora mano Fé no Senhor, fé no Senhor, fé no Céu Vamos lá, vamos lá Vai, vai Zigue-de-dum Bate na minha porta pedindo pra voltar Tu quis escolher o bebê, tu quis terminar Eu era tão bom e quis me apegar Até eu conheci essa vitade voada Agora ela não cansa de ligar Se eu sou assim eu já cansei de me importar Foi a primeira vez que eu tentei amar Mas ela baliou meu coração igual a cá Oh, caiu o batidão Olha vai outro Sou tal bitch Batidão, dá-lhe mano Fé Claro, manda-lhe fé Fóquinha é fé O mago aqui do perdão Ela me deixou assim Eu era tão feliz 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 Olha bem na minha casa Desculpa se eu sou assim Memo, eu te magoando Sei que tu gostas de mim É o MVK Elas gostam o MVK Elas gostam de ti, meu mano Tu magoaste, meu mano Imagina uma segunda oportunidade para ti, meu mano Vai, 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 vai Ele só rodeado Meninas bonitas, mano Porra MVK, rapaziada Ei, amor Minha gente Eu quero ouvir a tua opinião Quero que tu me digas o que é que tu achaste, meu mano Quero que escrevas aí em baixo E me deixes um comentário Eu vou te deixar aí o canal da Main Street Records Para tu poderes entrar lá Para poderes ouvir esta música novamente E ouvir as outras músicas que estão lá no canal Procura a música nas plataformas digitais de streaming, meu mano E ouve música Música faz-te bem à alma, meu amigo Da minha parte Agradeço-te a presença Espero que tenhas gostado Inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito Ativa a saída das notificações para não perderes um próximo vídeo E deixa aí um likezão Fortíssimo Daquele jeito, meu mano Compartilha o vídeo com os teus amigos Com a tua família E eu agradeço Agradeço a presença Agradeço a companhia E vejo-te aí Num próximo vídeo Fui!